O item 1 da pauta é uma decisão não terminativa, trata-se de um projeto de lei da Câmara dos Deputados de número 63 de 2013, que dispõe sobre processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho, alterando a consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e da Outras Providências. A autoria é do deputado Valtenir Pereira, a relatoria é do senador Paulo Paim, o relatório é pela aprovação do projeto de lei da Câmara nº 63 de 2013, com uma emenda que o senador apresenta. A votação será simbólica e eu concedo a palavra ao senador Paulo Paim para proferir a leitura do seu relatório. Sr. Presidente, como é um projeto que repercute muito no âmbito da Justiça do Trabalho, e no meu entendimento ele vai facilitar e vai acelerar os processos, eu vou fazer a leitura na íntegra do pronunciamento para que todos tenham clareza da importância desse projeto que a V. Exª me indicou como relator. Relatório. Trata-se de projeto de lei da Câmara, PLC 63 de 2013, do deputado Valtenir Pereira, que dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho, alterando a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. A justificativa da proposição reside na necessidade de se conferir segurança e efetividade ao sistema recursal trabalhista, à luz do que dispõe o artigo 5º da nossa Constituição, no sentido de tornar razoável a adugação do processo trabalhista, que hoje todos sabem que é muito demorado. Com essa finalidade, promovem-se diversas alterações nas normas que disciplinam a recorribilidade de decisões da Justiça do Trabalho. Em primeiro lugar, modifica-se o artigo 894 da CLT, a fim de que os recursos de embargos sejam cabíveis também no caso em que a decisão profegida pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, TST, contrariar súmula ou orientação jurisprudencial da mencionada Corte ou ainda súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aumentam-se ainda os poderes do ministro relator, que poderá monocraticamente negar seguimento ao recurso de embargos, em hipóteses das quais a sua inadmissibilidade for manifesta. Da mencionada decisão, desde denegatória, nos termos do prazo terceiro que se busca em seguir no artigo 894 da CLT, caberá agravo no prazo de oito dias. Além disso, a proposição modifica a disciplina do curso de revista para, nos mesmos moldes acima referidos, ampliar as suas hipóteses de admissibilidade. Estabelece ainda a necessidade de se indicar o trecho da decisão recorrida que substancia o prequestionamento da matéria aventada perante o TST. A imperiosidade de se apontar de forma explícita o dispositivo da lei reputado, ofendido pela decisão impugnada, assim como de se expor analiticamente as razões do pedido de reforma do pronunciamento jurisdicional combatido. Determina-se ainda que os Tribunais Regionais do Trabalho procedam à uniformização de sua jurisprudência, a fim de que a tese jurídica prevalente das contas locais seja paradigma para a viabilização do conhecimento do recurso de revista, pois a ausência da referida previsão no sistema recursional trabalhista tem permitido o cabimento do recurso de revista em face do pronunciamento da turma do Tribunal Regional do Trabalho de determinada região, possibilitando a fixação de diversos entendimentos sobre uma única questão jurídica na mesma unidade jurisdicional federativa e impedindo o controle da autoridade da lei federal e da unidade de jurisprudência pelo TST. No tocante aos embargos de declaração, o projeto disciplina as hipóteses em que o TST poderá conferir efeito modificativo ao apelo e às situações em que não haverá a interrupção para a interposição de outros recursos. Relativamente ao agravo de instrumento, dispensa-se o recolhimento do depósito recursal quando a finalidade do apelo for destrancar recurso de revista que impugne decisão contra a súmula ou orientação jurídica penal do TST. Por fim, a proposição incorpora a Justiça do Trabalho, mediante a exceção dos artigos 896-B e 896-C da ACLT, procedimento para exame de recursos repetitivos. A proposição foi distribuída à Comissão de Assuntos Sociais, à Comissão de Justiça Extratenia, cabendo à última decisão terminativa na matéria lá na CCJ. Até o momento, não foram oferecidas emendas. É um relatório. Análise. Nos termos do artigo 22.1 da Constituição, compete à União o legislar privativamente sobre direito processual, motivo pela qual a modificação do sistema recursal trabalhista insergue-se no âmbito normativo do referido dispositivo constitucional. Além disso, por não se tratar de matéria cuja iniciativa seja privativa do Presidente da República, do Progredor-Geral da República e dos Tribunais Experiores, aos parlamentares é facultado iniciar o processo legislativo sobre o tema nos termos do artigo 4.8 da Carta Magna. Quanto à atribuição da CAS para o exame de tão importante proposição, o artigo 100, primeiro, do Regimento Interestado Federal, a ela confere tal prorrogativa. Note-se ainda que não se trata de matéria constitucionalmente reservada à lei complementar, motivo pelo qual a lei ordinária é o instrumento apto à sua disciplina. No mérito, a proposição torna efetivo o disposto do artigo 5º da Carta Magna ao contribuir para o alcance da tão almejada duração razoável do processo. Entretanto, não se descura da segurança jurídica que deve nortear os pronunciamentos jurisdicionais emanados das Cortes Nacionais. Isso porque, ao mesmo tempo que amplia a hipótese de admissibilidade do recurso de revista e dos embargos do TST, reforçando o papel uniformizador da mais alta corte de trabalho do País, o projeto majora poderes do ministro relator, evitando com isso que apelos manifestamente inadmissíveis congestionem a pauta de julgamento de tão assoberbado tribunal. O fortalecimento da uniformização jurisprudencial no âmbito dos tribunais regionais também de entregar mais segurança jurídica, sem qualquer prejuízo ao papel institucional já atribuído ao TST, ou de uniformizar a jurisprudência no âmbito nacional. Não menos importante destacar a disciplina conferida aos embargos de declaração, no sentido de somente se permitir concessão de efeito modificativo ao apelo nas hipóteses em que a omissão perpetrada pelo acórdão recorrido for suficiente, por si só, para ensejar sua reforma. Garante-se-se com isso a correção de decisões injustas, sem desprestigiar o direito de a outra parte manifestar sob o pedido formulado no remédio aclaratório, o que, a toda evidência, encontra-se em conformidade com o devido processo legal e com ampla defesa positiva, conforme previsto no artigo 5º, 65 e 55 da Constituição Federal, 54 e 55. Importante ainda ressaltar o mérito de trazer para a Justiça do Trabalho procedimento que confere maior racionalidade ao julgamento de recursos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica. Trata-se, pois, de medida que definitivamente contribui para o primogamento da prestação de julga adicional oferecida pela Justiça do Trabalho, por direcionar os seus esforços para as resoluções de novos conflitos oriundos, das relações de capital e trabalho e para o julgamento de diversos processos que tratam da mesma questão de fundo. Por todo esse motivo, o PLC 6333 merece ser louvado pelo Poder Legislativo, necessário apenas a apresentação de uma emenda que sane erro formal de redação, verificada no desembargo terceiro, que busca em seguida no artigo 897-A da CLT. Consiste ela da correção da expressão apresentação por representação, já que a representação processual dá parte do pressuposto recursal extrínseco necessário ao conhecimento do desembargo de declaração. O voto, pelo exposto, opina-se pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do PLC 6333-2013 e vota-se pela sua aprovação adotada a seguinte emenda. A emenda, lá no artigo 1º, artigo 897-A, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos por qualquer das partes, salvo quando intespectivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura, é o voto, Sr. Presidente. Em discussão, a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, Srs. Senadores e Senadores que aprovam o presente relatório, permaneçam com o seu encontro. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto de lei da Câmara no 63 de 2013 com a emenda nº 1 da Caça. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em decisão que será terminativa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.